Fatoré Fatoré, quando foi? Prometeu voltar 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 Baturé, levei um mês inteirinho Trabalhando pra fazer um ranchinho Pra nós dois juntos morar De lado tinha uma laranjeira E de frente uma paineira Pro ranchinho sombreado Baturé, noite e dia eu trabalho Sem canseira, satisfeito, cantava Vendo o rancho se aprontar Já imaginava, oh cê bonita Com seu vestido de chita Meu ranchinho em pulorado Baturé, eu só dormia sonhando No ranchinho vi o cê se embalando Mais cheirosa que jasmin Mas o meu sonho só foi besteira Era as frou da laranjeira Que cheirava aos pés de mim Baturé quando foi Prometeu voltar Baturé quando foi Prometeu voltar Vorta, volta, Baturé Tô cansado de esperar 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 Amém.